Sabe quando você encontra uma nova paixão e quer compartilhar com todo mundo? Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Flair Delune. Recentemente eu descobri uma linha de toys colecionáveis chamada Metal's Die Cast. Ela é parte da marca de brinquedos de Adatoys e traz bonecos e carrinhos colecionáveis de diversas franquias, como Harry Potter, Star Trek, Heróis Marvel, Heróis DC Comics, vilões, entre outras. Forjados em metal, os figures são de diferentes tamanhos, desde a escala nano, que é de 1,65, até os maiores, que são do tamanho 6. Ela já é bem famosa no exterior, mas eu só descobri recentemente porque alguns figures começaram a ser vendidos na livraria aqui da cidade. Eu gostei tanto desses colecionáveis que resolvi pesquisar um pouco mais a fundo sobre eles pra saber como era o processo de fabricação e que outros modelos estavam disponíveis. Eu descobri que Die Cast é um nome popularmente atribuído a brinquedos e carrinhos em miniatura, que são fabricados em diferentes escalas através de metal injetado. Esse nome deriva do processo de produção das peças por fundição injetada, que é conhecido como Die Casting. Esse tipo de toy tá no mercado há vários anos e por mais que você não saiba, com certeza você já viu vários deles por aí. Principalmente naquelas coleções de carrinhos antigos e aviões de guerra em miniatura que são vendidos nas bancas. Além disso, é o mesmo processo de fabricação e material utilizado na produção dos famosos carrinhos da marca Hot Wheels. Uma das coisas que mais me chamou atenção enquanto eu estava pesquisando sobre essa linha é que eu não encontrei nenhum conteúdo em português. Não tinham reviews, unboxings, textos em blog, indicações, lançamentos, nada. Na verdade, todo o conteúdo que eu encontrei foi em inglês. E por isso eu não consegui identificar muito bem quando esses toys chegaram por aqui. Eu acredito que não seja tão recente a chegada dos Metal Die Casts aqui no Brasil e eles já estão disponíveis em várias lojas físicas e nas principais lojas online, como o Submarino, as lojas americanas e a Saraiva. Os preços variam de acordo com a escala dos colecionáveis e também com o número de peças. E eles podem variar de R$44,00, R$45,00 para os menores, que são aproximadamente desse tamanho, até R$89,00, R$95,00 para os intermediários, que são um pouquinho maiores, até os maiores que vêm com várias peças, como por exemplo um Batman, que vem com o Batmóvel e outras peças, que podem chegar até R$280,00. Eu estou ingressando nesse nicho de colecionadores de toys e figures agora, mas eu já tenho dois Metal Die Casts e nesse vídeo eu vou fazer uma espécie de review deles para você. Vem comigo! Eu vou começar por essa Mulher Maravilha, que é o primeiro Metal Die Cast que entrou para a minha coleção. Ela é uma versão especial de Batman vs Superman e a identificação é a M3. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse figure foi a embalagem. Ela é toda personalizada de Batman vs Superman e aqui na parte frontal ela tem esse requadro, que é uma espécie de janela, que é bem amplo, dá para enxergar bastante os detalhes da personagem e é uma coisa bem legal para quem vai deixar o figure em exposição. Além da caixa, nós ainda temos um reforço extra de papelão, que é esse fundo amarelo aqui e a boneca em si vem acoplada num molde de plástico. Esse molde é pensado para dar uma segurança extra para a personagem, de forma que ela não fique se mexendo dentro da caixa, não arranhe nem desgaste a pintura. Além disso, como uma espécie de segurança extra, esse figure ainda conta com prendedor aqui na cintura, para fixá-lo de uma forma melhor ao molde. Por serem de metal, esses figures têm uma boa sustentação, mesmo sem um suporte, mesmo sem um apoio. Eles são só um pouquinho pesados e são bem detalhados. A articulação dela é bem básica e ela só tem um pouquinho de movimento aqui na cintura. Na parte de trás da caixa, nós temos a apresentação dos outros figures que fazem parte dessa coleção. A principal diferença entre esses modelos é o tamanho. No caso aqui, esses aqui são do mesmo tamanho e esses dois, cada um, vem os dois figures num pack. E o segundo figure da linha Metal's Die Cast que eu tenho aqui é esse Sr. Spock, das séries clássicas de Star Trek. E a identificação dele é M412. A parte frontal da embalagem tem um requadro, uma janela ainda maior do que a da Mulher Maravilha e ele também tem uns cortezinhos laterais. Na parte de trás da embalagem, nós também temos os outros figures que fazem parte dessa coleção. E aqui no caso do Spock, junto com ele, das séries clássicas de Star Trek, a gente tem o Kirk. E do Next Generation, a gente tem o Picard e o Data. A forma como ele vem embalado também não tem muito segredo, é igual a da Mulher Maravilha. A caixa também conta com aquela camada extra de papelão, que é esse fundo amarelo. E a única coisa diferente é que ao invés de ter o reforço do arame na cintura, ele tem aqui nos dois braços. Assim como a Mulher Maravilha, o Spock também não tem dificuldade pra se manter em pé. Ele vem nessa pose clássica aqui, de vida longa e próspera, com o uniforme azulzinho original. E uma coisa muito legal é que ele vem com essa bolsinha aqui, que complementa o visual do figure. A movimentação dele também é limitada, ele só tem esse recurso aqui na cintura. E com ele é mais fácil do que com a Mulher Maravilha, porque ela tem uma faixa que trespassa aqui, que é o suporte da espada. E é isso, esse foi o meu primeiro review de toys aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal do Flare, não perde mais tempo e se inscreve, que toda semana tem conteúdo novo. Lá no blog tem uma postagem muito legal sobre os Meryl Die Casts, que traz uma espécie de wishlist minha, com todos da coleção que eu gostaria de ter aqui em casa. Eu vou deixar a postagem nos cards e no box de inscrições. E se você quer fazer uma sugestão para o blog ou para o canal do Flew, ou se você tem uma indicação de livro, filme, série ou quadrinho, deixe aqui nos comentários. Tchau!